Eu disse a vocês que eu ia fazer um vídeo colhendo feijão branco. Então hoje é o dia que vai pegar, mas eu vou deixar gravando. Olha só, as sombras atrapalham um pouco. Como estão? A maioria tá tudo assim, secinho. Aí nós vamos fazer um vídeo colhendo eles. A princípio, a gente queria até arrancar o pé. Como a gente faz, é o comum, né? Você arranca o pé, coloca na padiola e carrega. Só que eu dei uma ideia, meu marido, pra não sujar tanto, ele é feijão branco. Pra gente cortar, a gente tem o alicate de poda. Pra gente cortar e colocar na padiola, pra colocar pra secar, tá? Aí eu vou estar mostrando pra vocês como a gente vai fazer isso aí. Ó, a gente já tá colhendo o amendoim, ó. A gente já tá colhendo feijão. Olha o meu esposo ali. Dá um oi, filho. Aí, ó. Falei que eu ia usar o alicate de poda. A gente acha mais fácil. Né? Pra quê? É, porque... É, tudo é um teste, né? Deixa eu mostrar aqui. Não dá aqui. Não? Eu quero mostrar o pé de feijão. Não é que você cortar uma aí mais cheia. Eu vou mostrar. Olha só. Olha como estão. A grande maioria tá dessa forma. Tá? Esse aqui é o feijão branco. Claro que não. Tem que ser a padiola mesmo. Uhum. Olha lá. Vamos pra padiola. Vamos lá. 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 Lembrando que nós plantamos aqui, só para fazer um teste no meio da mandioca, nós plantamos apenas meio quilo de feijão branco. Vamos ver quanto vai render esse meio quilo. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti